Vamos lá. Agora é a minha vez. Esse Graves é melhor ele começar de E, Level 1. Cara, minha opinião sobre a remoção do All Chat é... Demorou pra Riot fazer isso. Eu não uso o All Chat desde 2014, velho. Não faz a mínima diferença. Eu usava o All Chat e conseguia vantagem ilícita nos jogos. Porque eu provocava meus oponentes no All Chat. Então, eu só tirei essa porra pra eu conseguir focar no League of Legends. E parar de zoar os caras no All Chat. Ah, esse ele começou de quê, Level 1? Era melhor que ele começasse de E, pra ele conseguir kaitar melhor. Controlar sempre a wave pra não deixar estacar muito o minion. Pra eu conseguir bater nele, quando eu quiser. Eu posso começar a trabalhar na ninja tab, ao invés de pegar uma Dorians. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu não peguei a runa da bota justamente pra pegar a bota mais cedo. Se o Shinzao gankasse aqui agora, ia ser bonzão. Porque o Graves vai dar TP. Esse Graves sabe que ele morreu? Cara, ele correu pro meio dos minions contra a Jax. Tendo que quanto mais eu recebo dano, né? Quanto mais os minions me dão auto-ataque, mais dano dá meu E. Atacando até 5 vezes, se eu não me engano. Ele basicamente se matou fazendo isso. Agora a gente fecha a ninja tab e fica giga. Nesse pick do Jax aqui contra a Graves, eu me inspirei bastante no Khan, velho. O Khan é o top laner do Mundial, né? O top laner da DK que tá... Cara, ele tá fazendo o meta do top no Mundial. Então vocês podem seguir aí o que ele tá jogando, que é uma boa recomendação. Eu não quero gastar minha pink agora ali, porque essa wave vai voltar pra mim. E daí ele vai poder roubar. Então eu vou só ficar passivo aqui. Deixar a wave vir. E daí quando a wave estiver voltando, eu guardo. Tem um Echo aqui. Tá, eu vou respeitar isso aqui. Acho que eu vou peitar o dive deles. Ó, o Echo aqui. Beleza. Hum... Não consegui baitar, mas a Zoe mata ele. Vou ignite, tá? Deleza, nem precisou gastar ignite. Isso aqui foi bem bom. Deu espaço pra bot lane. Ui. Ah, fez ela perder Minion, pelo menos. Vou salvar esse cara. Deu TP só pra salvar ele, não dar kill pro caçadinha é muito importante. Só vai pra base, amigão. Ah, e o ult dele tava ali. Mano, o meu medo é essa bot lane aqui, mano. Eles tão muito de boa no jogo. O impacto que eles têm depois é muito escroto. Usa isso, usa isso, usa isso. A barricada vai cair. A barricada no... Bem na torre! Tá, eu já vou pegar Witch's End. Eu quero fazer essa build aqui, porque esse caçadinho vai ficar bem no jogo. Ele tá bem de boa. Vai ter o dano do Echo. Então eu preciso de uma resistência mágica gostosa. Eu já fiz em Jatabi, então eu vou fazer Witch's End. Eu vou ver se consigo chegar naquela bot lane a tempo ali. Todo mundo no mapa sabia que a bot lane ia morrer, menos eles mesmos. O tipo não bate no teco, geralmente, dos jogadores da bot lane. Eu acho o Ruptor pra Jax melhor em todas as situações, simplesmente porque os stats do Ruptor são muito mais fortes, mano. Porque a bot lane acabou com o jogo. Eles perderam pra Soraka Sona e ainda deram kill pro caçadinho. Caralho, essa porra de Soraka Sona voltou no bot, né, velho? Se pá, meu próximo item vai ser um Corta Cura. Aquele... É que, meu, Panquex, foda-se. O caçadinho se matou? Meu Deus, ele vai sair vivo, velho. Ah, não. Morreu, beleza. Mano, você bota fé nisso? Cara, ainda não se inscreveu? Deixou o like? Deixou o comentário no vídeo? Pô, meu querido, ajuda demais. Faz a boa aí. Agora continua aí assistindo o resto. Se a gente pegar a alma do Dragon, ainda tem chance nesse jogo aqui. Essa Sona não tem flash. É o Jax do pai. Porra, vamo time, vamo time, vamo caralho. Safe. Gente, isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim que vocês tão fazendo. Eu não tô na luta, eu não tô na luta, meu Deus. O caçadinho chegou. Eu vou pressionar o top aqui. Eu tenho medo que eles levem um engage do mid. O caçadinho brincando, sei lá. Vejo se tá aqui. Olha o caçadinho, safado. Eee, caçadinho não me dá dano. Essa itemização que eu fiz, eu gostei, viu? Ficou bom, rapaziada. Ficou bom. Beleza. Calma, vai com calma, gente. Tá, vamo voltar, vamo voltar, vamo voltar. Alma. Joga pra alma. Deixar mais um item lendário. Ganhar mais passiva do mítico. E fazer isso aqui. A gente pega o cronômetro porque o cronômetro é roubado. Se você tem 650 de dinheiro, o melhor item que você tem pra fazer é um cronômetro. Pode ser utilizado de muitas formas numa luta e surpreender o seu adversário. Ah, não. Eu perdi a visão, véi. O W do Graves é muito roubado, cara. Eu perdi a visão, eu ia pular nele. Não consegui. Ah, esse é o ator caçadinho, o drago é nosso. Eu tenho o TP pra ajudar no dragon se precisar. A alma vai ser nossa. Dá pra gente fechar esses caras. Eu podia só ter levado o top. É o Beitas? É o Beitas! É o cronômetro, rapaziada. Eu falei pra vocês que o cronômetro é roubado, velho. Mas eu podia só ter ficado o top e levado o inibidor. Acho que seria melhor. Só que eu tava afim de lutar ali. É só fazer. Os caras tão no mid aqui ainda. A U tava disputando o lobo comigo. Dá out do Ek. E eu acho que eu morri aqui. A gente pegou o Baron. Matamos a Sona. Eles só não podem se matar, mano. É só eu chegar aqui, aplicar a pressão a Zoe e faz todo o trabalho. É só proteger ela. E não dar over debaixo da torre dos caras. Porque, né, eles têm muita cura. Eles têm muitos métodos de ficar vivos. Beleza, eu cheguei. Vou levar esse inibidor. Vou bater aqui no bot. Aqui no bot não. Aqui no mid enquanto eles ficam ali no bot. Beleza. O caçadinho sem mana. Ele vai ter que voltar à base. A gente pega o inibidor do bot. Acho que dá pra gente manter a pressão aqui. Toma cuidado. Toma cuidado que vai ter o W do Eco. O XA ficou. E eu me matei. Eu achei que eu tinha flecha. Eu ia dar flecha stand em todo mundo e a gente finalizava o caçadinho. O XA não se ligou no W do Eco. Tipo, quando fica meio confuso ali, ele não viu a animação do W. Mas dá pra ouvir até o barulho do Eco fazendo o W. O bom é que agora a gente tem GA. Eu já vou pegar esse elixir aqui pra ficar mais tank e ter mais vida também. Pra ficar mais tank e ter mais tenacidade. Desculpa. Assim a gente não fica tão preso. Eu peguei o elixir errado. Não dá pra desfazer. Meu Deus. Cara, o que dá pra fazer também é acabar o jogo no split. Vocês confiam, rapaziada? Cara, é só eles segurarem os caras aí. Eu vou ganhar o jogo no top. Vai chegar os minis ali. É nosso jogo. E a gente ainda pegou o Dragon. Ah, pelo amor de Deus, rapaziada. Pauzão maneiro, bro. Queria testar Graves com essa build nova de arco escudo imortal e sedenta por sangue. Porque, cara, tá imoral. Tá muito, mas muito forte. Tem um penta ontem que essa build de Graves tá quebrada e eu também tô achando, Faustine. Eu tô achando que, tipo... E assim, só o Graves consegue usar bem essa build. Nenhum outro campeão consegue fazer arco escudo e sedenta por sangue direto.